E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Wesley Teixeira e estou aqui para mais um vídeo nesse canal sobre saúde, sobre qualidade de vida, o que você pode fazer para melhorar seu dia a dia, para melhorar realmente prevenir doenças, ser uma pessoa com uma autonomia física, mental, sem depender de ninguém, especialmente na velhice, enfim, ser uma pessoa realmente com uma saúde que você nunca imaginou que fosse possível ter. Eu já comentei aqui em alguns vídeos, especialmente no vídeo sobre a minha história, para esse momento de saúde, como eu me identifiquei, como eu fui despertado para isso e eu cheguei a comentar lá também que em 2015 eu nunca sonhei que fosse possível ter, nunca imaginei que fosse possível ter a saúde que eu tenho hoje. E olha que tem várias coisas que eu ainda não faço, que eu estou me organizando na questão de horário, na questão de recurso financeiro também em alguns casos, para realmente poder melhorar esse quesito. Mas enfim, no vídeo de hoje eu estarei comentando sobre o flúor. Eu comentei em um dos vídeos recentes sobre intoxicação por metais pesados, metais tóxicos, claramente o flúor não é um metal, mas ele é uma substância tóxica, prejudicial para o nosso dia a dia, para o nosso organismo. E enfim, eu vou estar comentando sobre ele, que é um halógeno, né? Eu comentei lá de forma bem superficial. Esse vídeo também não vai ser um vídeo muito específico sobre o flúor, mas apenas uma visão geral, uma abordagem geral sobre ele, o que é, quais são as fontes, como evitar e assim por diante, ok? Mas malefícios de forma geral, detalhes sobre doses e tudo mais, eu estarei fazendo um vídeo à parte. Mas, basicamente o flúor ele é um halógeno, né? Se você olhar na tabela periódica, tem vários halógenos, um deles também é o iodo e ele compete com o iodo na tireoide. Ou seja, se você tem flúor no seu corpo, o seu corpo ele vai preferir o flúor do que o iodo, né? O flúor vai ser mais carregado para a tireoide, para outros locais do corpo. Só que ele não tem nenhum benefício para a nossa saúde. Há um mito aí de que ele previna contra cáries. Só que, na verdade, a cária é causada por uma alimentação inflamatória inadequada pela deficiência nutricional. Não por falta de flúor. Falta de flúor nunca foi o fator causal. Então, não tem sentido você usar pasta dental, gel dental com flúor para prevenir cáries. Se você quer, de fato, prevenir cáries sua, do seu filho, apenas mude o seu estilo de vida. Apenas tenha uma alimentação, pelo menos na maioria do tempo, saudável. E certifique-se também de que não haja nenhuma deficiência específica nutricional, especialmente da vitamina K2, do magnésio, da vitamina C e da vitamina D, para realmente prevenir e evitar cáries. Isso sim vai fazer você evitar cáries, não flúor. Tanto é que, dos nossos ancestrais, nunca tiveram flúor na sua dieta, nunca tiveram... Há muitas populações também nativas, de tribos nativas, de populações ancestrais, nunca usaram flúor, nunca usaram higiene dental e nunca tiveram cáries. O Aston Price, considerado Charles Darwin, da nutrição, da odontologia, na verdade, né? Ele descobriu a vitamina K2 e, enfim, ele comparou várias tribos, vários povos nativos, de populações ancestrais, e vários povos que já estavam se modernizando, comendo açúcares, carboidratos refinados. E ele percebeu a diferença na harmonia facial, na harmonia dentária, do processo dentário, realmente. E a diferença é considerável. As pessoas que têm uma alimentação com açúcares, que têm deficiências nutricionais, que se afastaram da sua alimentação natural, da alimentação saudável, elas tinham arcada dentária prejudicada, arcada dentária prejudicial, cáries e outros problemas dentários, e outros problemas de saúde também, com mais doença cardiovascular, Alzheimer e assim por diante. Ao contrário desses tribos, desses povos nativos, que tinham realmente uma saúde melhor, por causa da suficiência nutricional, de uma alimentação saudável, de um estilo de vida geral saudável, e detalhes, sem flúor e a extrema maioria também sem higiene bucal, com pasta de dente, com escova de dente e assim por diante. Então o flúor é um halógeno altamente prejudicial, para você ter noção o quanto ele é prejudicial. Hitler, na Segunda Guerra Mundial, na Primeira, usava para o povo da Alemanha, porque o flúor comprovadamente reduz o QI da pessoa, reduz a inteligência, reduz o raciocínio lógico da pessoa, deixa a pessoa mais dócil. Para falar o palavreado certo, deixa a pessoa mais burra, com a memória de curto e de longo prazo também mais fraca. Enfim, com a memória e com a saúde mental, de forma geral, prejudicada. Isso permitia, facilitava ele manipular as pessoas. Então para você ter noção o quanto o flúor é prejudicial, ele vai prejudicar a saúde da tireoide, é um dos fatores principais causais para a saúde da tireoide, para causar hipotireoidismo, hipertireoidismo, tireoidite de retimoto, enfim, doenças gerais autoimunes, não só na tireoide, mas no corpo como um todo. Ele prejudica também, como já dito, a saúde mental, aumenta também o risco de doenças cardíacas e tantos outros problemas de saúde. Para você ter noção, é considerado pelo FDA, que é como se fosse a Anvisa do Brasil, o FDA americano, é um limite normal, aceitável de flúor na nossa dieta, no nosso dia a dia, de 10 ppm, que é a unidade que mede o flúor. Para você ter noção, em um gel dental, uma pasta de dente tem 1450 ppm, ou seja, o que é considerado pelo FDA, que é como se fosse a Anvisa americana, como saudável, como normal, é aceitável de 10 ppm, tem quantas vezes mais? Mais de 100 vezes o limite máximo aceitável pelo FDA, que é aí os Estados Unidos, a maior potência mundial, então sim, é um dado estatístico seguro, confiável e que, claro, o ideal é você ter zero, já que só malefícios não tem de fato nenhum benefício. Pode sim ter um benefício pequeno contra cáries, mas como dito, o fator causal, os fatores principais de cáries é a alimentação, estilo de vida e a suficiência nutricional, a deficiência nutricional. Então, se você tiver esses fatores suplantados, esses fatores suportados, se você realmente adequar esses fatores, você não precisa de nada de flúor, até porque você não vai precisar de proteção, de prevenção contra cáries, porque os fatores principais e realmente causais você já vai ter no seu dia a dia, e, sem contar, você não vai adquirir ao seu dia a dia esses outros malefícios, tantos outros malefícios que eu preciso fazer um vídeo a parte, senão esse vídeo vai ficar muito longo, sobre de fato o flúor. Aliás, você nem precisa acreditar em mim, você pode pesquisar no PubMed, no Google Acadêmico, sobre esses quesitos e, enfim, você também pode pesquisar sobre odontologia biológica, que é uma parte da odontologia que estuda, como evitar, sobre como usar o mínimo possível ou nada, especialmente de metais tóxicos, de amalgamas, de outros tratamentos dentários, que vai esses tipos de metais, e alógenos também, especialmente o flúor. Então, se você pesquisar um pouco sobre isso, você vai ver o quão maléfico, o quão prejudicial, o quão delitério é realmente o flúor para o nosso dia a dia. Tanto é que existem multas, existem regulações, que é proibido lançar o flúor na natureza, sim, porque ele realmente é prejudicial para qualquer meio ambiente que ele entre em contato, seja no nosso dente, no nosso corpo, seja numa floresta, em algum campo vazio, aberto, o que quer que seja. Ele é prejudicial, ele vai prejudicar ali, se for jogado no mar, por exemplo, vai prejudicar a população de peixes ali, tem um raio lá específico que ele consegue prejudicar, na parte da natureza da floresta, de gramas, de animais, assim, da terra também, ali em volta, ele vai prejudicar. Mas ele é permitido ser lançado na água e especialmente ser depositado também nos géis dentais, nas pastas, nos cremes dentais que nós utilizamos, nos enxaguntes bucais e assim por diante. Porque é proibido jogar na natureza, que vai matar toda a população em volta, de onde ele for aplicado, de onde ele for depositado, mas é liberado você usar de forma diária, com um limite maior, mais de 100 vezes o limite aceitável pelo país de primeiro mundo, pelo país, por uma das maiores potências mundiais, mas você pode usar aí no seu gel dental, você pode usar, beber na sua água. Claro que na água também é uma fonte de flúor, mas é uma fonte, digamos assim, quase insignificante. Você precisa beber não sei quantos litros de água para ter a quantidade que você tem no gel dental. Mas claro, se você puder escolher uma água sem flúor, melhor ainda, né? Uma água que totalmente desintoxique, um filtro realmente capaz de desintoxicar flúor. Tem filtros também de chuveiro para você colocar também na sua caixa d'água para desintoxicar, eliminar a quantidade de cloro, de flúor. Também vou estar fazendo um vídeo a respeito do cloro, que é outra substância prejudicial para o nosso dia a dia. Enfim, é uma variedade de substâncias que é proibido em vários locais ser depositado, mas é aceitável colocar na sua água de beber, na sua água que você prepara seus alimentos, na água que você toma banho, que a pele também é uma forma do corpo absorver, muitas vezes até mais efetiva do que a própria via oral. Enfim, porque da pele já vai direto para a corrente sanguínea, não passa pelo metabolismo hepático, que é o necessário para metabolizar substâncias tóxicas e eliminar o máximo possível, que é uma das funções do fígado. Enfim, e assim também com o flúor. Tem a fonte de água, tem outras fontes de remédio, a flu, que cetina, que muitas pessoas tomem, entre tantos outros remédios, que também tem flúor na sua composição. É uma das principais fontes aí também, mas claro, uma das principais, se não a principal disparada, é a pasta de dente e o gel dental. Então, se você puder, use um gel dental natural, sem flúor, se possível, sem triclosan, sem parabenos, sem conservantes petroquímicos também. Inclusive, eu vou estar fazendo um vídeo sobre cada um desses quesitos, que realmente são fatores que muita gente não se atenta, muita gente talvez nunca ouviu falar, porque a indústria farmacêutica, alimentícia vai esconder você disso, mas a indústria dos cosméticos também, nesse quesito. Mas é realmente fatores causais, já aprovados por estudos científicos, randomizados, que é o maior grau de evidência científica, como fatores prejudiciais para o nosso estilo de vida, para a nossa saúde, e assim por diante. Beleza? Mas basicamente é isso, eu vou até deixar aqui na descrição o link de uma empresa americana que exporta para mais de 150 países desde 1900 de bolinha, que é realmente totalmente segura, eu compro suplementos lá deles, importo. Agora nessa pandemia está demorando um pouco mais, mas pode confiar que realmente chega. Tem um limite lá para você comprar para não ser taxado, mas enfim, é realmente os produtos de mais qualidade possível que eu vi, comparando com as principais marcas do mercado nacional. Enfim, realmente são os melhores em qualidade, em preço, mesmo pagando, caso você for taxado na alfândega, mesmo pagando a taxa de impostos. Sai 90, 95% dos suplementos, os produtos cosméticos naturais, no caso do gel dental, sem flúor, sem parabéns, que também tem. Vou deixar o link também na descrição, enfim, nos comentários aí, você vê o cupom desconto que for melhor para você, para realmente ter desconto e realmente ter um produto de qualidade, pagando muitas das vezes mais barato, mas nem todas as vezes, mas realmente podendo investir na sua saúde com produto de qualidade, porque a extrema maioria dos gel dentais que tentam trazer essa solução, eles são apenas, sem flúor, que claro, vai trazer inúmeros benefícios no longo prazo, mas o ideal é você realmente adquirir um gel dental sem parabeno, sem triclosan, sem esses outros tóxicos. Mas enfim, vou estar fazendo um vídeo à parte sobre cada um deles, vou deixar o link aí, pesquisa lá, ou se eu conseguir achar esse gel dental específico lá na plataforma deles, que são mais de 30 mil produtos, aí eu deixo na descrição ou nos comentários também, beleza? Mas é isso aí galera, se inscreva no canal se você gostou sobre essa informação que muita gente não sabia, que o flúor de fato faz mal, aperte o sininho para receber os próximos vídeos sobre triclosan, parabéns, cloro, que sim, são assuntos, digamos assim, mais chatos do que ouvir sobre uma alimentação saudável, sobre os benefícios físicos e tudo mais, mas que são pilares também, são fatores fundamentais para a pessoa ter um estilo de vida, muitas das vezes economizando, algumas vezes gastando um pouquinho mais, mas é melhor você gastar um pouquinho mais por mês, por ano, em investir em um gel dental de qualidade, do que você realmente lá na frente ter que investir com remédios, devido, remédios caríssimos, devido a tratamentos específicos pelas doenças causadas pela intoxicação de metais, intoxicação de flúor, de cloro e de outras substâncias tóxicas, né? Tem pessoas que gastam mais de mil, dois mil reais por mês só com remédios, imagina esse dinheiro aplicado em produtos de qualidade, numa alimentação saudável, na substituição de um gel dental que vai custar aí 30%, 50% que seja, mais caro, mas que realmente vai te dar saúde, vai te dar qualidade de vida e prevenção de doenças, ok? Enfim, basicamente é isso, se você gostou dá o like, se você não gostou dá o dislike, comenta por que você não gostou, por que eu posso estar melhorando, por que esse é o meu objetivo que realmente juntos todos melhorar a qualidade de vida. Tamo juntos, sucesso e uma qualidade de vida de excelência para todos nós, até o próximo vídeo. Falou, galera! Tchau, tchau! Tchau, tchau